3 e 15 E chamou meu nome E assim falou Pai, eu me sinto frágil Estou travando uma guerra aqui dentro de mim Nem armadura de soldado Não consegue esconder as feridas em mim E quando eu estou aqui De joelhos dobrados Eu vejo o céu se abrir Dentro do meu quarto Eu faço do meu quarto Meu quarto de guerra A minha oração é flecha que não erra Eu estou travando uma batalha Só que essa luta é dentro da minha alma Minhas emoções tentam me confundir Dizendo que pra mim chegou ao fim Quem me guarda eu sei que nunca falha E a minha arma é sua palavra Eu me levanto como fez a mim Se aquieta a minha alma Se aquieta a minha alma Aqui dentro de mim Aleluia Ele ouve a tua voz em meio a uma multidão de pessoas Pega a tua voz e clame a Ele E quando eu estou aqui De joelhos dobrados Eu vejo o céu se abrir Dentro do meu quarto Eu faço do meu quarto Meu quarto de guerra A minha oração é flecha aqui Eu estou travando uma batalha Só que essa luta é dentro da minha alma Minhas emoções tentam me confundir Dizendo que pra mim chegou ao fim Quem me guarda eu sei que nunca falha E a minha arma é sua palavra Eu me levanto como fez a mim Se aquieta a minha alma Aqui dentro de mim É de joelhos que eu me levanto Eu penso a luta da oração Quando turbado está o meu coração Quando turbado está o meu coração É de joelhos que eu me levanto Eu penso a luta da oração Quando turbado está o meu coração Quando turbado está o meu coração Eu estou travando uma batalha Só que essa luta é dentro da minha alma Minhas emoções tentam me confundir Dizendo que pra mim Dizendo que pra mim chegou ao fim Quem me guarda eu sei que nunca falha E a minha alma é sua palavra Eu me levanto como fez a mim Se aquieta a minha alma Se aquieta a minha alma Aqui dentro E a minha alma é sua própria Eu me levanto como fez a minha alma A minha alma é sua mãe Se aquieta a minha alma E a minha alma é sua mãe E a minha alma é sua mãe Obrigado.